Pitcho, a rodovia interoceânica, deixa os brasileiros mais próximos de um dos patrimônios da humanidade. Na quarta reportagem da série Caminho para o Pacífico, vamos mostrar o impulso do turismo, com a nova estrada e como a cultura e a tradição dos incas resistem entre os povos andinos. Pouca vegetação, algumas casas de pedra, uma paz que de vez em quando é interrompida. Milarejos pequenos resistem criando esse bicho, a alpaca, uma espécie de prima da lhama que produz lã de boa qualidade. Visitamos a cidade de Marcapata, onde os séculos da igreja de pedra convivem com os rituais incas. Uma cerimônia de agradecimento à Mãe Terra, explica o sacerdote, por tudo que ela nos dá. Entre as oferendas, as melhores ervas, os melhores grãos. Tudo em Quechua, a língua dos incas. Faz parte da tradição uma bebida de ervas. Sou convidada a experimentar. Muito forte. Muito bom. Muito bom. Daqui de Marcapata, faltam pouco mais de 200 quilômetros até Cusco. Muitas curvas depois, chegamos na cidade que foi o antigo centro administrativo do Império Inca. Cusco, que em Quechua quer dizer, umbigo. A cidade foi invadida pelos espanhóis em 1533. Os conquistadores destruíram as construções de pedra, mas espertos usaram os alicerces da desenvolvida arquitetura indígena para construir suas igrejas, suas casas. Tudo isso está preservado. No Peru, os abalos sísmicos são frequentes. Há registros de terremotos mais fortes desde o período colonial, por volta de 1650. E as construções resistiram. Esta parede é um exemplo. Nós podemos notar que ela é inclinada e que embaixo, a base de sustentação é feita com pedras menores. Segundo os arquitetos peruanos, essas pedras pequenas se movimentam quando há um tremor de terra. Uma estrutura antissísmica perfeita. Os índios que não foram mortos viraram escravos, habilidosos, construíram as igrejas, aprenderam a pintar os santos católicos, mas deixaram nos quadros marcas dos deuses da cultura inca. O sol, a lua, conta essa cusquenha. O água, um animal, uma pedra, todas as coisas são da natureza. Na Catedral de Cusco, um exemplo desta resistência. Na mesa da Santa Ceia, Jesus e os apóstolos comem cui, um tipo de porquinho da Índia. Um prato típico da culinária andina. Os incas gostavam e os peruanos de hoje também. Ao lado de Cusco, o Vale Sagrado, pleno de história. De Olhanta e Tambo, sai o trem para a cidade de Águas Calientes. Estamos a caminho de Machu Picchu. Alguns vão a pé pelo caminho Inca. Quatro dias de trilha. Vamos de trem. São três horas de uma confortável viagem por entre as montanhas. No ponto final, o ônibus. Quinze minutos depois, Machu Picchu. A 2.400 metros de altitude, rodeada de penhascos, Machu Picchu manteve os curiosos à distância. Os espanhóis não chegaram aqui e só há 100 anos ela foi descoberta por Hiram Bingham, um explorador americano. Pedras encaixadas com precisão absoluta. Uma arquitetura que impressiona, já que este povo ainda não conhecia a roda e não tinha animais de tração para mover as rochas. O incrível é como que os incas fizeram tudo isso aqui, né? Hoje tem tanta escola de engenharia, a legítima engenharia está aqui. Eu mesmo curso engenharia. E às vezes eu fico pensando, pô, como é que fazem isso daí? Os incas construíam de acordo com o terreno. Se encontravam uma pedra no caminho, a contornavam. E foi exatamente o que eles fizeram com esta grande pedra. A muralha passa na frente, atrás da pedra e ela não foi removida. E de certa forma, ela protege a entrada da cidade. Esta é a única porta que dá acesso a Machu Picchu, uma fortaleza. Machu Picchu era um centro religioso, político e administrativo. As pesquisas indicam que em seu apogeu, por volta de 1.400, os incas tiveram um território com 4 mil quilômetros de extensão e 12 milhões de habitantes. E já naquela época, eles construíam estradas, afirma o arqueólogo. Os incas sabiam que as grandes vias são necessárias para unir e manter o abastecimento da população. Ele concorda que a história se repete agora com a interoceânica. As vias são para unir áreas produtivas. Países contemporaneamente, agora países antes, diferentes grupos étnicos que habitavam estes grandes territórios dos Andes. Mas nossa viagem não termina em Machu Picchu. Manifestações contra as empresas de mineração bloqueiam a rodovia e somos obrigados a mudar o roteiro em direção ao Pacífico. Amanhã, na última reportagem da série.